A cidade estava muito caída, muito assim, não parecia Curitiba. Por ele amar Curitiba, é que a cidade está como está, ele trabalha com amor. Outro candidato não vai fazer o que ele fez. A cidade está com uma cara muito mais bonita, bem cuidada, limpa. O Rafael Greca vai ganhar de lavado. A nossa expectativa é que o Rafael Greca, ele mantenha o que ele está sendo feito hoje pela cidade e até melhore cada vez mais. Para nós é ótimo. Com ele ali, mantendo essa linha, trazendo turista para a cidade, já 30% da economia de hotéis, bares, restaurantes, feiras, teatros e parques já começa. A economia no geral vai estar difícil para todos, cara. Entrando mais com o apoio do governo municipal, como ele já tem mostrado para a gente que somos da FIER aqui, a tendência é melhorar. Com certeza ele e a equipe já tem, já começam a ter um conceito de revitalização da administração, do desenvolvimento socioeconômico de Curitiba pós-pandemia. Numa visão muito mais realista do que simplesmente meros candidatos que não tem essa, ou seja, não estão passando pela crise, literalmente, em relação a quem está ali no enfrentamento real. E eu não acho que ele vá deixar a cidade decair. Eu acredito que a economia de Curitiba sim vá reerguer quando ele for releito. Com o Backup 25